E aí galera, beleza? Vamos voltar com a nossa missão aqui de invadir o porto dos caras Só que vamos dar uma olhada nos lugares aqui primeiro, que tem pra olhar Tem esse pilar, opa, nós encontramos um Aham, beleza, investigar, tá Vamos coletar o que tinha, não, vamos deixar aqui, vai que o dono volta Caguei A gente tinha achado um saco com um monte de coisa ali, mas Opa, ganhamos XP, vamos vir aqui agora? Esse lugar aqui Uma espada, mano Vamos pegar, vai Tá, vamos vir pra cá agora Vamos entrar no porto dos caras, vai Agora que essa missão não seja horrível, né Beleza Aham, caso Kaizo e Best abram os portões e levam A caixa pra dentro Vambora Vambora subir ali Suba a muralha e derrube o guarda Eu estou tomando ele, se prepara Oh louco, a mulher vai na frente e mata o cara Caralho Porra, a mulher matando o cara Quebrou o maluco inteiro Um elmo dele Tá bom Ah, esse é um elmo? Vamos ver se alguém pode equipar, vai Esse elmo aqui parece ser melhor O elmo romano dá o que? Resistência máxima? Deixa ele equipado com esse aqui O velho O velho pode equipar esse aqui Esse elmo merda aqui Aham, beleza Eu tava vendo uma parada, mano O backstab e Ó, porrada da lança Tem diferenças Eu acho que é melhor o gladiador usar duas atagas Deixa eu pensar aqui Uma lança e uma espada, talvez Deixa eu dar uma olhada nesse aqui Tá, isso aqui parece ser bom No lugar da lança Eu acho que o gladiador usar uma espada E uma adaga é melhor do que usar uma lança Beleza A mulher é o seguinte O arco é bom Mas as habilidades acabam Eu acho melhor ela usar o arco dela No começo do jogo Porque ela tem uma habilidade de fogo Só por isso Beleza 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 Caramba Vamos eliminar os guardas, vai Eu posso ver o mérito de ambos os planos Vamos regrupar com os outros e então decidir Vamos eliminar os guardas Acho que o plano delas de eliminar os guardas é melhor Menos inimigos pra lutar é melhor Vou mexer nessa caixa aqui O que é que tem Beleza Vamos matar esses guardas primeiro, vai Caramba, olha o plano do gladiador, mano Tacar fogo ali e GG, tá ligado? Não, vamos fazer stealth, vai Vamos lá Caramba, menos três inimigos pra lutar Tá bom Tá bom, é só mirar a jarra no navio Tá, vamos vir pra cá Os três personagens Vamos só startar aqui Vamos pegar O jarro com o velho O velho anda mais Como o velho anda mais do que todo mundo A gente vai ali no navio e queima Vai ser bem fácil Eu acho que vai ser fácil Pegar com a mulher também Pegar com ela e vou me mover pra cá pra frente Eu posso ajudar os aliados Melhor Tem um cara pra vir pra cá E tem cara pra vir pra cá Vamos só passar Move você pra cá Move você pra cá pra pegar esse maluco Dessa direção aqui O nosso gladiador Vem pra cá pra frente Caramba, o gladiador anda muito, galera O gladiador anda pra caralho Tá, vem pra cá Ele tá com uma espada e uma adaga Tá, vamos só passar Filho da puta Não ataca Aí, parou ali Ah, tem um overlink Tá, seguinte Deixa eu ver os ataques aqui Ele tem overpower Que dá dano pra caramba Tem isso aqui Toma Morreu Cacete Teu muito dano esse ataque Toma Tá, vamos vir direto pra cá Agora Tá, a gente tem um elemento de surpresa com a gente ainda, galera Nós temos um elemento de surpresa Vamos vir pra cá O elemento de surpresa é importante nessa missão aqui Eu não posso acertar esse cara aqui Por causa do bario que tá na frente Olha isso, mano Tá na frente, cara Tá, seguinte Pô, velho Se eu chegar bem aqui embaixo Eu consigo tacar o jarro lá em cima Não consigo Vamos correr pra cá primeiro E torcer pro cara não ver a gente Ó, o cara tá chegando aqui Esse cara vai morrer Boa, morreu Eu posso ficar parado aqui Seria interessante Eu posso ficar parado ali que seria interessante Eu posso simplesmente Nossa Vai pegar no escudo do cara, velho Vou tacar fogo nele, velho Ele tá queimando Mesmo tendo pego no escudo, ele tá queimando Esse cara tem que morrer A gente não pode só ir embora aqui Caramba, que idiotice a minha Eu dei o ataque errado Nossa, eu passei o duro Eu fiz a cagada de passar o duro sem atacar Acho que ele morre, hein Nossa O cara me atacou Meu Deus da puta, velho Tá, eu acho que eu consigo tacar o fogo grego aqui Eu não consigo tacar o fogo grego aqui Eu preciso subir ali pra tacar o fogo grego Beleza Vamos mover esses caras aqui pra frente Que a gente aí, a gente pega o elemento de surpresa Opa, se eu vier pra cá ele vai me ver Se eu vier pra cá ele vai me mover pra cá, vai Aqui ninguém me vê Tá, tem esse cara aqui Tem essa mulher aqui No próximo turno eu movo eles Ah, mulher tem fogo grego Beleza Tá, a nossa arqueira move pra cá Vai, por que que eu tô me movendo pouco nesse personagem aqui Estranho Isso move pouco mesmo assim Vamos pra cá Cadê o velho? Será que ele acerta, mano? Porra, velho Gasta cinco aqui, mano Quero gastar três só Dá pra tacar Tá, seguinte A gente já se moveu aqui A gente já se moveu aqui Tem sete ainda Tá, o certo é mover todo mundo pra um lugar Tá, vamos passar No próximo turno Agora sim Agora que eu tenho ponto pra correr Eu taco o fogo grego Aí sim Bom, tenta o estrago aqui Acho que a melhor coisa que a gente faz agora É correr, né Ativa a habilidade de correr do velho Ih, mano Ativou, mano Ai, caralho Caralho, velho Tem como gastar todos os pontos se correr Toma, nunca acaba aí Ai, que pariu Descagado aqui, mano Vamos rezar pro velho não morrer Vou mover pra cá pra frente Ativar a habilidade de aumentar a resistência Tô sem fogo grego pra tacar no outro navio Ah, mas a arqueira tem Move pra cá Nosso gladiador Cadê o arqueiro inimigo? Tem um arqueiro inimigo bem ali Move pra cá Eu vou ter que tacar fogo lá com ela Ativar essa habilidade aqui Não vai rolar Vamos correr pra cá Nossa, esse personagem é pesadão Ele, tipo, ele não corre, tá ligado Ai Nossa, mano Caramba, tá muito longe Cara, eu vou correr Eu não tenho como enfrentar ninguém aqui Com esse velho aqui Meio que o velho vai se matar Se ficar aqui Acho que eu vou gastar todo o meu ponto pra correr E... Vamos tacar fogo nesse cara aqui Não, vamos dar creepo nele pra ele andar pouco Desse jeito ele anda pouco Vamos nos mover pra cá A deflete o cara Esse cara tá flanqueado Esse cara não tá flanqueado, mano Boa Oito de dano nele Vamos vem pra cá Junto dela Pra proteger ela Essa personagem aqui Caramba Quantidade de inimigo Vamos ajudar nossa armeira aqui Nossa, mano Eu não queria morrer Eu não queria morrer Vamos vir pra cá Recuperei meus action points O problema aqui é morrer, mano Esse maluco aqui Esse arqueiro aqui Eu tenho quatro pontos Eu posso andar até aqui Ou gasto um Vou gastar dois Pra vir pra cá Esse cara aqui não pode andar Infelizmente Bater esse cara aqui Tá, deixa eu pensar aqui Tá, deixa eu pensar aqui Morreu Eu tenho que recuar Eu tenho que recuar, mano Esse cara aqui não morrer Vamos vir pra cá Não tem problema em gastar todos os pontos Se o cara sobreviver Vamos catar mais um pouco de fogo grego aqui Caso de precisar jogar nos inimigos Ah, cara Derrubou o gladiador, velho Arqueiro é um problema, mano Arqueiro é um demônio Arqueiro Criação do capeta Isso Vamos enfrentá-los juntos Algo disso É meu sangue Tá bom Eu vou morrer tudo que eu tenho aqui Com o velho pra cá O arqueiro tá bem ali na frente Vou fazer o seguinte Eu vou vir pra cá Com a minha arqueira Eu vou tacar fogo no arqueiro deles Morrer, esse cara vai no próximo turno Ele se mexer, ele morre Será que eu consigo levantar esse cara aqui? Como é que eu faço pra levantar esse cara aqui? Como é que eu uso a skill aid Pra poder ajudar Eu acho que eu não tenho essa skill Ah, eu tenho aid Aid me Há força na unidade Beleza, eu parei o sangramento dele Mas eu não posso tocar de arma Eu fiquei na mão Meu Deus do céu Ah, vamos lá Vamos ficar aqui Vamos mover pra cá, pra cima Vamos bater nesse cara aqui Beleza Tá todo mundo sem ponto E eu parei o sangramento do cara ali no chão Ele não vai morrer O arqueiro vai ser um problema Ah, vai atacar só o cara Correu, né? O cara correu, mano O cara correu, mano Como que eu levanto esse maluco do chão, mano? Status incapacitado O aid tira incapacitado Não, o aid não tira nada Tá, eu vou vir pra cá Eu vou tomar uma porrada Beleza, mas não tem problema Vou matar esse cara aqui Vou tomar sangramento pra morrer Acho que eu consigo tacar fogo grego no navio Vou tacar fogo grego no navio Será que eu consigo recuperar action points matando esse cara aqui? Vamos lá Consegui recuperar Jogar fogo grego no navio Beleza Acabou a missão, galera GG Corre Mete o pé todo mundo Bom trabalho Hora de nos juntar a termos Vambora Vambora A gente conseguiu O gladiador tá vivo Ele tomou porrada, mas ele tá vivo Pegar o loot aqui Pegar o loot Nossa, a gente tacou fogo em tudo, galera Vamos pegar aqui A gente tacou fogo no porto inteiro, velho Vamos dar uma olhada no lugar aqui Não tem nada pra gente olhar Nada, 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 nada pra gente olhar, mano A gente não tem nenhum loot pra catar Morreu todo mundo ali Navio tá pegando fogo Vambora Pera aí Deixa eu ver se tem ponto pra colocar no personagem A gente tem esse arco aqui que dá mais dano Mas ele não tem dano de fogo Ele não tem a habilidade de fogo do arco dela O arco dela parece ser muito mais eficiente Vamos dar uma olhada nas armas que o gladiador pode usar Eu gostei de usar uma espada com adaga 4, 7 4, 7 Essa aqui parece que dá veneno Essa aqui parece que dá sangramento Deixa eu ver aqui Ruptura Beleza, é isso que eu quero Quero sangramento numa arma Porrada na outra Ou eu meto duas adagas Rapaz Não, senão eu perco essa habilidade aqui Perco o launch Vou deixar do jeito que tá Ou eu boto duas adagas e foda Com um eu tenho o backstab E a outra eu tenho o ruptura Putz, mas ele perde dano Ah, foda-se Deixa do jeito que tá Vamos testando Conforme a gente vai jogando Testando as builds Testando os talentos Ah, esse escudo parece ser melhor que o meu Mas o escudo romano Me dá uma habilidade De proteger todo mundo em área Então acho que eu vou ficar com ele Item de quest Skills Skills eu não tenho ponto pra gastar Ninguém upou A gente vai upar daqui a pouco Vambora Vamo lá Dar as boas notícias pro nosso Pro nosso comandante E pra ele que a gente foi bem sucedido na Na destruição dos navios inimigos Vamo lá Leave the area Vambora Vambora Vambora, mano Ué Deixou de ficar vermelho aqui a região É como se a gente tivesse dominado ela Estranho Vambora Vamo avisar pro cara ali Vamo lá Parece que esse era o acampamento Que a gente deu uma passada No vídeo passado, não é? Agora a gente entrega a missão nele Recurso com Recurso Conseguido Água Ah, a gente encheu toda a água Vamo falar com os personagens primeiro Talvez eles tenham algo a dizer sobre a missão Dominate Ah Em quem você confia, Calidus? Ele é um especulador Seria tolice confiar em alguém que é a principal arma de excepção Ah, mano Eu preciso trabalhar com ele Ah, cinco de nós destruímos uma frota inteira Hum Como você se sente sobre isso? Ah Nós fizemos o que era necessário Sucesso foi o resultado natural de nossas ações Isso não sempre será o caso O que separa um soldado de um comandante É a capacidade de questionar e adaptar Beleza Você está nervoso? Um pouco de... Isso aqui é diálogo merda Vamo falar com o gladiador O que você acha de Calidus? Ele tem habilidade Você pode ver pela maneira que ele atende o bolo E a blade Calidus é aquela mulher que ajudou a gente, no caso Hum Parece um cara Sei lá Você acha que ele foi treinado ou é talento natural? Alguns foram apenas nascidos para lutar Ele é um desses, por certeza Ele vai lutar até ele morrer Não sei se vai ser mais tarde ou mais tarde Será que os personagens não perceberam que o arqueiro é uma mulher? A frota inimiga está em ruínas Beleza Talvez eles não tenham visto Beleza, deu tudo certo Tem nada para a gente olhar aqui no acampamento Opa, tem diálogo aqui com o nosso centurião Vamo falar com ele Nossa, tem tanto diálogo, porra Eles se chamam de Aquilinus Caramba Isso não parece você Você é um diálogo, não é? Você está certo Alguém fez uma briga sobre o meu nariz Quando eu era jovem E ela se encaixou Bem-vindo de novo, pequeno Eu tenho 10 escravos Medicina, ração Ah, eu tenho o dinheiro dele Ah Nem nada, beleza Vamo só entregar a missão, vai Ah Eu ia marchar para a batalha Se isso significava que eles pudessem nos alimentar melhor Boa noite Solway Solway Interessante To the extent of my Fascinating, isn't it? Like you, I've never been lesbos Of course Beleza, não tem nenhum diálogo interessante com esse cara aqui Vambora, vamo falar com o A smoke of the fire still hang as a thick carpet above Matiline I am impressed with your ability to cause mayhem Beleza É, ele ficou impressionado com a minha habilidade de causar caos nos inimigos É Foi o plano de Júlio Scalidos Da mulher que estava lá, do cara, né Humility is a quality a capable man should always possess Providing it is backed by skill Beleza, eu estou pronto para mostrar minhas habilidades I like the enthusiasm Lucullus has told me much about your upbringing and your training But war is much different than personal combat Before we leave, go to the practice area and seek out Garwius Who trains the speculatórios He will teach you a few last important things Ok Salve Salve, Dominic Tá bom, meio que ele agradeceu nós e mandou a gente ir para um lugar conversar com o cara Boa noite Vamos ver se tem algum diálogo importante com o cara aqui Se para este casa Não se preocupe, não se preocupe Não se preocupe, eu amo Rôme Mas para mim, ele representa uma corte de tramação Ou talvez, o que a peça vai acabar com a finalização dessa campanha As pessoas como eu, por exemplo A gente continuar sendo o herói warrior Eu seguramente não Há uma garota aqui em Hispania, por exemplo Mas eu confundi Uma vez antes, havia uma outra rebelião que tivemos que queixar. Essas terras são lindas, mas o Aguai Mare, eu não confia ela. Ela é uma espécieira trechante. Não seja fooled por sua deep blue... Na minha experiência, não é a age que determina a profissão de um warrior. Character, inteligência, e a sheer will de survive, entre outras coisas. Olha, eu conheci um warrior, como eu também estava surpreendido. Eu disse que o Aguai Mare é o fogo e o fogo de fogo. Eu confio isso. De vez em quando, você vai ver as pessoas desesperadas, sem dúvida. Ah, beleza. Ele é um cara bastante experiente, mas que não tem ninguém em casa esperando por ele. E o que ele falou é interessante sobre Calidus, o personagem que se juntou a gente. Faz um guerreiro ser bom, a inteligência e a vontade que ele tem de sobreviver, né? Isso é muito perto. O que você quer? Fale sobre você, Calidus. Por que? Isso realmente não. Não é ofensa, mas a informação é a coisa mais perigosa na minha linha de trabalho. O menos que você conhece sobre mim, o melhor é para nós ambos. Ela não quer falar nada para a gente. Até agora os personagens não sabem que ela é um homem, galera. Por isso que os diálogos são meio estranhos sobre ele, né? Eles estão usando o pronome masculino. Os caras não sabem que ela é um homem. Ele é uma mulher, no caso. Quanto tempo você trabalha com um cônsul? E o que seria? Um assassino. Caramba. Tá bom. Você busca voltar para casa depois disso tudo? O lugar aqui é bom mesmo, é bonito. E fala sobre o Speculator. Imagine a door that is locked. And imagine you need to open that locked door, preferably discreetly. But someone else has the key. Now, you can always smash the door into pieces with a great hammer. Hum... A legião é o martelo, ela é a lockpick, no caso. É um ladrão, um rogue. Sure, that works too. Um ladino. Você parece jovem, Júrius. Qual a sua idade? Por que? Você vai lembrar meu aniversário? Meu Deus do céu, eu só quero saber. Algumas pessoas só não gostam de falar sobre... Caramba, eu não quero falar nada pra mim. Vamos falar com esse maluco aqui, vai. Salve? Você foi o Termos enviado meu caminho? Você tem a criação de um homem que sabe como se lidar com ele. Você é o especulador? Eu era. Agora eu treino os especuladores. É como eu vim com o meu cognomen. Beleza, eu... Me disseram que eu tinha algumas coisas pra aprender com você. Você sabe como se lidar. Mas você nunca foi para uma guerra, não é? Bem, a legião está marchando em breve, então não temos tempo para o regimento completo. Deixe-me mostrar como usar o pilum. E talvez como bandar a sua amizade, se isso se torna. Diga-me a sua amizade, e vamos começar. Diga-me a sua amizade, e a gente vai começar. Ok, deixa eu ver como bom você está atrasando, armazenca essa pilum para a minha espalha. A típica é designada para se separar e colocar na espalha, fazendo isso difícil de usar. No escudo do cara. Vamos vir para cá. Tem que mirar isso aqui, que é na... O que, mano? Como assim, velho? Aqui, aqui vai. Ah, nossa, o pilum, ele é feito, os romanos inventavam o pilum, que é esse dardo que eu vou jogar no cara, para poder inutilizar o escudo inimigo, galera. Quando o inimigo recebia um pilum no escudo pesado, ele não podia mais segurar o escudo. O escudo ficava pesado demais para o romano conseguir segurar. Caramba, interessante. Não imaginei que fosse ter esse tipo de mecânica nesse jogo aqui, não. Se fosse ser só um RPG comum, como qualquer outro. Vamos passar. Legionário, resta na terra com o sangue de seus alunos. Beleza. Tá, beleza. Como que eu não consigo atacar esse cara aqui? Eu estou com a mão machucada. Estou desarmado. Beleza. Em tudo bem, como o que é que você tem. 소비 de seus alunos. Mas não tem mais nada, para a mão machucada. Não pode ter essa forma como a arma de seus alunos. 現ão a costuma com a arma de seus alunos. Você não precisa subir a alunos. Eu vou entrar na informação, portanto. Enquanto uma bolha, você está um corpo de seu alunos. Pera, você não pode estar aqui, não pode estar aqui, não pode estar aqui. Próximo turno ele tá morto Vou bater nesses caras aqui Toma Toma também Beleza, Glancing Blow É uma mecânica do jogo que Você literalmente tem chance de errar Seus ataques podem simplesmente errar o inimigo Esse velho não vai atacar, mano Isso é triste, o velho não poder atacar é foda Taca fogo no cara Já que o velho não vai poder atacar, a gente taca fogo no cara E anda pra cá, né? Pra não tomar porrada Puxa, eu queria me mover com o velho, mas não vai dar não Aí Mantenha a formação Mantenha a armazenar com tudo que nós temos Beleza, o cara queimando não conseguiu atacar ele Nossa, caramba Agora ele atacou, é um filho da puta Mas eu vou matar ele Nossa, mano Tá, deu tudo certo aqui Tá O velho consegue arregaçar ele Beleza, flanqueado, caiu no chão Pra cá Eu posso fazer o seguinte Esses caras tem muita vida Eu vou matar eles com esse cara aqui Eu foco esse cara Vai aqui E eu ataco esse maluco aqui Agora eu posso dar deflect nos ataques Empurra Não tem pra onde ir Droga Derruba no chão O cara derrubado no chão Ele toma porrada e morre Pra cima do turno Agora eu posso fazer o seguinte Os caras vão querer andar Eu vou só Dar uma flechada em cada um Sangramento aqui no maluco Eu vou dar shiba nesse aqui Um inimigo tem que morrer, galera Vamos só passar Um inimigo tem que morrer O cara me chutou, velho Que desgraçado, velho O cara me deu um chutão Do rei Leonidas Cadê o velho? Eu vou usar a bandagem no velho Vou remover o sangramento de mim Eu aprecio alguma ajuda Boa, removi Eu vou queimar Não, esse maluco não vai morrer Ele tem a lança nele Acho que ele morre agora Beleza, derrotamos o cara aqui Esse aqui caiu Quero feito Vamos acabar com isso Acabou o nosso tutorial O jogo deu um tutorial pra gente Bem tarde, né, galera Beleza, a gente venceu O que tem pra conversar aqui agora? Nada Retorne até Legatus Até o governador Cara, é o seguinte Acabou No próximo vídeo a gente volta Continuando a nossa história Beleza, então Espero que vocês tenham gostado do jogo Eu tô achando o jogo bem maneiro Eu não esperava que ele fosse ter essas mecânicas De usar itens no combate E eu tô achando ele interessante Um RPG bem da hora Eu sei que fosse ser um jogo basicão Beleza, então galera Falou Não esquece daquele like e se inscrever Hehe Hehe